Oi gente, passando no canal para mais uma receita do dia, estou vindo com mais uma receita, a frio, vai ser um limpo alumínio cremoso, e vou usar aqui gente, olha isso aqui, aqui eu tenho um copinho de sabão glicerinado da IP ralado, é só um copinho de 200 gramas e não uma barra inteira, viu? E vou usar esse glicerinado, agora se vocês tiverem o da IP glicerinado de limão, melhor ainda, eu não estou tendo ele no momento, então vou usar o glicerinado, vou colocar aqui no copinho do... Já vou enrolando a língua, liquidificador, socorro! Aqui, e um litro de água fria, vamos ver isso. Pronto. Da mesma forma gente, aqui é o detergente transparente, se tiver o verdinho de limão pode ser também, viu? Aí casa a família toda, mas eu estou fazendo dessa forma, para mostrar para vocês que tendo, né, diferentes cores aqui, vai dar certo também. Vou pegar a continha para pegar tudo. E aqui 150 ml de limpo alumínio do mercado, esse aqui, ó, brilho alumínio da marca Estrela de Limão. Então, minha vália pagou muito barato, 1,79, viu gente? Aí dá para a gente fazer muita receitinha aqui, 150 ml. Dá uma mexidinha. Agora, duas colheres de sopa de bicarbonato. Vamos ver isso aqui. É para ficar bem cremoso, limpando muito. Tá dando uma fervidinha aqui, né, por causa do limpo alumínio. Vamos aqui, se subir muito, a Vânia vai ter que pegar uma bacia, gente. Vamos ver. É a reação com bicarbonato, vamos ver. Deixar aqui dentro de uma bacia. Vânia pegou aqui. A nossa tapoé, vamos ver. O que eu nem terminei de colocar ainda. Tá dando a reação, é normal. Mas a gente pode deixar, né, a reação aqui, né, acontecer a reação entre limpo alumínio e bicarbonato e depois passar para o copinho aqui, né. Vamos ver, já tá abaixando, ó. Vai colocar outra colher de sopa. Mas como vai subir, eu vou passar para cá e depois eu volto para o copo. Vou passar com vocês, olha isso. Eu preciso colocar a outra colher de bicarbonato. E aqui vai dar certo, né. Pode subir, não vai derramar, né. Gente do céu, botou o que ele querendo se matar. Socorro! Esse não tem amor à vida não, né, gente. Olha aqui a outra colher. E dessa forma, gente. Essa avenida que ele tá nesse pico todo aí tem uns... Eu acho que no mínimo, né. Nela toda, uns 10 quebranolas, viu. Mais ou menos. Não tem amor à vida, né, gente. Olha isso. Reagiu bem só com a primeira colher, viu, abençoados. Olha aí, vocês viram. Já parou, né, o crescimento aqui entre o bicarbonato e o limpo-alumínio. E a gente deixa de molho um pouco aqui pra esse sabão glicerinado dar uma boa amolecida. Olha isso. Vamos dar mais uma mexida aqui. E cortar bem esse bicarbonato. E fica perfeito. Porque vocês vão se apaixonar. Já tem aí, gente, o detergente cremoso nesse formato. Agora esse brilho-alumínio. Vocês vão se apaixonar. Por quê? Porque é sonho. Bem cremoso e sai com tranquilidade, viu. Eu vou deixar de molho um pouquinho, eu volto com vocês aqui e a gente volta pra cá com o copinho, tá bom? Só um pouquinho. Gente, voltando aqui, olha isso aqui. Já amoleceu, é muito rápido. Olha aqui. Vou passar aqui de volta no copo. Olha isso. Não ficou nada. Agora vamos tampar. Vou pegar aqui. Dá uma levantadinha na câmera, só um minutinho. Oi, gente. Já levantei a câmera, olha aqui. Já deu enxaguadinha na nossa tapoezinha. Sequei pra gente colocar ele aqui, né. Porque tem que estar deixando. Ele dá um descanso, né. Porque a espuma que vai dar aqui, ela vai abaixar totalmente. Fica totalmente cremoso. Aí a gente pode colocar nas garrafinhas, né. Olha isso aqui. E vai pulsando. Por quê? Se a gente bater de uma vez, é perigoso derramar. E vai batendo aos pouquinhos, até ele engrossando. E a gente conseguir bater ele totalmente, tá bom? Eu vou dar uma boa batida aqui e já volto com vocês. Gente, voltando aqui. Eu dividi em duas vezes. Olha isso aqui. Bati a primeira. Colocando aqui. Agora, eu vou colocar esse restante aqui e bater novamente. Olha isso. Porque dividindo em duas partes, dá pra gente bater bem batido. Agora, bater novamente e já volto com vocês. Pronto. Agora, olha isso. Vou dar uma mexida nas duas partes, né. Nesse formato aqui, a gente vai deixar por uma noite, né. Pra essa espuma se abaixar totalmente. Olha isso. É normal dar essa espuminha. E ele ficar totalmente cremoso. Olha isso. Mexer bem e deixar. A gente pode colocar, tampar, né, com um paninho com furos. Pra não cair nada aqui, né, durante a noite. Olha isso. É pra deixar a espuma se aquetar. E perfeito, né. Rende muito mesmo. Mas, querendo mais, pode dobrar as quantidades aqui da receita, tá bom? Eu vou deixar por uma noite e volto com vocês. Pra essa espuminha se abaixar. Gente, voltando aqui com o nosso limpo alumínio cremoso. Após 24 horas, olha isso aqui. Quando eu tava dando uma boa mexida com a jarrinha. A gente vai colocar aqui uma tampinha de amônia nele pra conservar. Entendeu? E vai ajudar a limpar mais. Mexer bem. A espuma baixa, gente. É só pra mexer bem. Após 24 horas, já fica todo cremosão. Vou pegar as bordas aqui. Olha que bonito. Fica cremoso, sem baba. E vai saindo uma consistência perfeita na bombinha ali. A gente pode colocar um corante também, né. Se quiser mais fortinho. Esse aqui é o corante do site MVM. Em parceria com o canal. Vou colocar mais um pouquinho. Olha isso. Olha que lindo. Vocês vão se apaixonar, gente. Essas receitas a frio é sonho, né. Quem não mexe com soda vai ter tudo. E economizando muito, né. Vou pegar a jarrinha aqui pra vocês verem. Vou pegar o restinho que tá nela aqui. Ó. É sonho. Perfeito, né. Olha a cremosidade. E o quanto que vai render ali nas bombinhas, né. Vou preparar pra gente colocar. Só um minutinho. Gente, voltando aqui pra gente começar a colocar as bombinhas secas, esterilizadas, viu. Se não tiver, pode fazer qualquer produtinha a perder, viu. Olha isso aqui, gente. Ficou muito lindo, né. Muito cremosão, ó. Olha isso. Olha o caimentinho dele aqui, ó. Olha. É sonho. Vamos aqui. Eu sei que vai dar possibilidade pra todo mundo. Verdade? Que as donas de casa se viram com o que tem, né, gente. Nosso negócio, nosso lema aí é poupar, né. Economizar. Com um pouquinho que a gente tem. Fazer muita coisa. Vou deixar isso aqui nessa quantidade. Deixa eu assistir pra outra. Ó. Olha que lindo. Vamos, né. Encher nossas bombinhas. Deixa eu assistir mais essa aqui com vocês. Muito lindo. Ó. Mais. Próxima bombinha. Rende muito, viu, gente. Agora eu vou encher essa outra aqui e já volto, né. Senão o vídeo fica muito longo. Só um minutinho. Oi, gente. Olha aqui. Tanto que rendeu. Três bombinhas, né. E mais um pouquinho aqui, ó. Agora. Vou colocar elas pra cá. Olha que a vasilhinha que a gente, né. Que tava receita. A gente pode fazer o teste pegando daqui, ó. Mas eu vou mostrar o caimentinho aqui pra vocês verem. O tanto que cai bonitinho. Olha aqui. Ó. Bombreu seco. Ó. Perfeito, né. Então, é tranquilo. E outra coisa. Eu coloquei as bombinhas. Depois que colocou a amônia, deixa mais umas seis horas sem tampar. Depois tampem, tá. Então, vamos fazer o testezinho aqui. Eu tô com a vasilhinha aqui, ó. Com água limpinha. Ó. Tem nada. Vamos passar aqui. E aqui. E aqui já dá pra lavar meio de louça, né. Como a gente fala aqui no canal. Que o treino tá bonito pra ninguém. Vamos passar mais aqui. Vamos passar mais aqui, ó. Tô com essa tampinha aqui, ó. Gente, tem muita gente que fala assim. Vânia. Faz o teste na panelona, gente. Vou falar pra vocês. A Vânia tá com tendinite nos dois braços, viu? Então, eu vou no mais fácil aqui. Porque é muito difícil pra mim. Quando tem coisa muito grande pra arear. Todo esposo me ajuda. Ele pega essa panelona grande. Quando tá lavando a louça, ele me ajuda muito. Graças a Deus. Ele tem, assim, porque tem tendinite, né. Treino não passa fácil, não. Então, é fisioterapia. Muita coisa que eu tô fazendo. E tá nos dois ombros, viu, gente? Aí a pessoa entra nos comentários, às vezes, com maldade. Mas não sabe, né. O que que a gente tá passando do lado de cá, né. Mas graças a Deus, gente. Eu tô fazendo tratamento e tomando os remédios tudo certinho, viu? Fisioterapia também. Olha isso. Tanto que espuma. E dá pra lavar, como eu falei, né. Tudo alumínio, inox e desengordurar, né. Ó. E muita gente que tem esse problema, né. Que é artrite, artrose. É tanta coisa. Deixa nos comentários aí, gente. Pra vocês falarem. Tanto que é difícil pra gente arear uma louça, né. Pegar um trem pesado. Não dá conta. Agora eu vou dar uma enxaguadinha aqui com vocês mesmo. Pra quem tem força mesmo, gente. Deus me livre. Aqui é só porque a Vânia tá com os dois braços bichados, como a gente fala, né. Dois ombros. Gente do céu. Mas graças a Deus. Aqui eu já vou deixar, né. Que dá pra lavar muita coisa. Não pode desperdiçar, né. Eu já vou. Aproveito tudo. É prata, é tudo. Eu lavo tudo. Não vai ter esse negócio. Ai, não vou lavar. É tudo. Garfo. Colher. Tudo. Tá bom, meus chatos? Aqui, gente. Eu vou tá deixando aqui três links pra vocês de três receitas. Esse aqui é o amaciante França. Olha esse aqui. Ele me rendeu cinco litros usando o sabonete inteiro. É de se apaixonar por esse amaciante. Esse outro aqui, gente. É a melhor multiplicação de amaciante do mercado. Sem usar o sabonete também. Sonho. Essa receita aqui desse sabão. Perdoe. Duas receitas. Sabão glicerinado. E esse em pó. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Socorro, ficou muito longo o vídeo. Mas eu gosto de estar mostrando tudo. Tenho gostado do vídeo. Dá muito joinha no vídeo. É importante que a receita cresça no canal. Se não se inscreveram no canal, gente, se inscrevam. Tá bom? E sigam o nosso canal aí nas redes sociais. No Facebook, Vânia Ventura Leandro. No Instagram, Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo tá o contato comercial do canal. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando por lá. Tá bom, amaciados? Mas fiquem com Deus. Até a próxima receita. Tchau. 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 Tchau.